O Aprendiz de Assassino Capítulo 1 O Começo da História Uma história dos seis ducados é necessariamente uma história da sua família regente, os visionários. Uma narração completa remeteria para além da fundação do primeiro ducado e, se tais nomes fossem lembrados, seria contado sobre a invasão dos ilhéus vindos do mar, tomando como piratas uma costa de clima mais moderado e agradável do que as praias geladas das ilhas externas. Mas não sabemos os nomes desses primeiros antepassados. Do primeiro verdadeiro rei resta pouco mais do que o nome e algumas lendas extravagantes. Chamava-se Tomador, e talvez assim tenha começado a tradição de nomear as filhas e filhos da sua linhagem de forma a moldar suas vidas e personalidades. As crenças populares alegam que os nomes eram dados aos recém-nascidos por magia e que devido a isso os de ascendência real não podiam trair as virtudes que lhes eram assim atribuídas. Passados por fogo, mergulhados em água salgada e oferecidos aos ventos do ar, assim eram dados os nomes a essas crianças escolhidas. Assim nos foi contado. É uma lenda bonita e talvez há muito tempo tenha existido um ritual como este, mas a história nos mostra que isso nem sempre foi suficiente para vincular uma criança à virtude que lhe serviu de nome. A pena falha e em seguida cai dos meus dedos nodosos, deixando um rastro de verme feito em tinta sobre o papel de penacarriço. Estraguei mais uma folha do fino material naquilo que suspeito ser uma tentativa inútil. Pergunto-me se serei capaz de escrever esta história ou se a cada página haverá uma intromissão furtiva da amargura que eu pensava estar morta há muito tempo. Penso-me curado de todo o rancor, mas, quando toco no papel com a pena, a ferida de um garoto sangra com o fluxo de tinta marinha, até que suspeito que cada letra negra cuidadosamente formada esfola a cicatriz de uma antiga ferida escarlate. Tanto penacarriço como paciência ficavam tão entusiasmados sempre que se discutia um relato escrito sobre a história dos seis ducados que acabei por me persuadir de que escrever sobre isso seria um esforço que valeria a pena. Convenci-me de que esse exercício afastaria meus pensamentos da dor e me ajudaria a passar o tempo, mas cada evento histórico de que me lembro apenas desperta as minhas próprias sombras de solidão e perda. Receio ter de largar por completo este trabalho ou aceitar reconsiderar tudo que moldou aquilo em que me tornei. E assim começo de novo, e de novo, mas acabo sempre por descobrir que escrevo sobre as minhas próprias origens em vez de escrever sobre as origens desta terra. Nem sequer sei a quem tento me explicar. A minha vida tem sido uma teia de segredos, segredos estes que mesmo agora são perigosos de compartilhar. Deveria colocá-los neste fino papel para fazer deles apenas chamas e cinzas? Talvez. As minhas primeiras memórias remontam aos seis anos de idade. Antes disso não há nada, apenas um abismo que nenhum exercício da minha mente alguma vez foi capaz de penetrar. Antes daquele dia no olho da lua não há nada. Mas nesse dia as minhas memórias subitamente se iniciam, com uma claridade e detalhe arrebatadores. Algumas vezes parecem completas demais e eu me pergunto se serão realmente minhas. Estaria eu recordando tudo isso com base na minha própria experiência ou nas dúzias de relatos repetidos por legiões de criadas de cozinha, exércitos de copeiros e bandos de rapazes do estábulo, ao explicarem a minha presença uns aos outros? Talvez tenha ouvido o relato tantas vezes, de tantas fontes, que agora o recordo como se pertencesse às minhas próprias memórias. Será o detalhe resultado da percepção que uma criança de seis anos tem de tudo o que a rodeia? Ou será que a perfeição dessas memórias é causada pelo uso do talento e das drogas que um homem toma para controlar a sua dependência, drogas estas que trazem consigo suas próprias dores e ânsias? Esta última hipótese é muito possível. Talvez seja até a mais provável. O melhor é esperar que não seja esse o caso. A reminiscência quase física, a fria cor cinzenta do dia moribundo, a chuva sem remorso que me ensopava, a calçada gélida nas ruas da cidade desconhecida, até a aspereza calosa da mão enorme que agarrava a minha, pequena. Às vezes me pego pensando nessa mão. A mão era dura, rude, formando uma concha envolvente que aprisionava a minha. E, contudo, era quente e sem maldade na maneira como segurava. Apenas firme. Não me deixava escorregar no piso gelado, mas também não me deixava escapar ao meu destino. Era implacável, como a chuva cinzenta e gelada que abrilhantava a neve pisoteada e o gelo do caminho de cascário, que ficava diante das enormes portas de madeira do edifício fortificado que se erguia como uma fortaleza dentro da própria cidade. As portas eram altas, e não só para um garoto de seis anos de idade, um gigante poderia passar por elas e faziam o velho esguio a meu lado parecer um anão. Além disso, eram estranhas para mim, embora não consiga imaginar que tipo de porta ou habitação seria familiar. Mas essas, entalhadas e presas por dobradiças de ferro negro, decoradas com uma cabeça de cervo e uma aldrava de bronze brilhante, estavam totalmente além da minha experiência. Lembro que a neve meio derretida havia encharcado minhas roupas, uma vez que meus pés e pernas estavam molhados e frios. E, contudo, mais uma vez, não consigo me lembrar de ter andado muito para chegar ali em meio às últimas pragas do inverno, nem de ter sido transportado. Não, tudo começa ali, em frente às portas do forte, com a minha pequena mão aprisionada dentro da mão do homem alto. É quase como o começo de um teatro de marionetes. Sim, consigo ver assim. As cortinas se abrem e ali estamos nós, perante as grandes portas. O velho ergueu a grande aldrava de bronze e bateu uma, duas, três vezes na base de metal, que ressoou com as pancadas. E então, dos bastidores, fez-se ouvir uma voz. Não do outro lado das portas, mas atrás de nós, no caminho de onde tínhamos vindo. Pai, por favor, a voz de mulher implorava. Virei-me para olhá-la, mas tinha começado a nevar outra vez, um véu rendado que se agarrava aos cílios e às mangas do casaco. Não consigo me lembrar de ter visto ninguém. Tenho, contudo, a certeza de que não lutei para libertar a minha mão da do velho, nem gritei mãe, mãe. Em vez disso, fiquei quieto, um espectador, e ouvi o som de botas dentro da torre e o destrancar do ferrolho da porta. Ela chamou uma última vez. Ainda consigo ouvir as palavras com perfeição, o desespero numa voz que agora soaria jovem aos meus ouvidos. Pai, por favor, eu imploro. Um tremor sacudiu a mão que agarrava a minha, mas se era de ira ou de qualquer outra emoção nunca saberei. Tão veloz quanto um corvo apanhando um pedaço de pão atirado, o velho inclinou-se e agarrou um pedaço de gelo sujo. Atirou-o sem palavras, com muita força e fúria, e eu me encolhi de medo. Não me lembro de ter chorado. O que me lembro é de como as portas se abriram para fora, de tal forma que o velho teve de se mover depressa para trás, puxando-me com ele. E aqui há uma coisa. O homem que abriu a porta não era um criado da casa, como eu poderia ter imaginado se apenas tivesse ouvido isso numa narrativa? Não, a lembrança me mostra um homem de armas, um guerreiro, já um pouco grisalho-lhe com a barriga mais feita de banha que de músculo, e não um criado com boas maneiras. Olhou-nos, a mim e ao velho, de cima a baixo, com a desconfiança treinada de um soldado, e então ficou ali, silencioso, esperando que dissessemos ao que vínhamos. Penso que a sua atitude perturbou o velho, incitando-lhe, não ao medo, mas à ira. Por que de repente ele largou a minha mão e, em vez disso, agarrou-me pelas costas do casaco e me jogou para frente, como se eu fosse um cãozinho a ser oferecido a um novo dono? Eu te trouxe o garoto, disse numa voz rouca. Quando o guarda da casa continuou a olhá-lo fixamente, sem julgamento ou mesmo curiosidade, explicou-se com mais detalhes, Dei-lhe de comer à minha mesa durante seis anos e nunca recebi uma palavra do pai, ou uma moeda, ou uma visita, embora minha filha tenha me dado a entender que ele sabe que fez um bastardo nela. Não mais lhe darei de comer nem partirei as costas no arado para pôr roupas nele. Que o alimente aquele que o fez. Tenho gente o bastante para cuidar, com a minha mulher envelhecendo e a mãe deste aqui para manter e alimentar. Por que não há homem que a queira agora, não com este cãozinho sempre grudado na barra da sua saia? Portanto, pegue-o e o entregue ao pai. Ele me soltou tão de repente que eu me estatelei no pátio de pedra aos pés do guarda. Sentei-me rapidamente, não me lembro de ter machucado muito, e olhei para cima para ver o que aconteceria a seguir entre os dois homens. O guarda olhou para mim, com os lábios ligeiramente apertados, tentando me avaliar, sem crítica ou aprovação. Filho de quem? Perguntou, e o seu tom não revelava curiosidade, apenas a necessidade de obter mais informações para relatar adequadamente a situação a um superior. De cavalaria, disse o velho, que já estava virando as costas para mim, descendo a passos medidos pelo caminho de Cascário. Príncipe cavalaria, disse, sem se virar enquanto acrescentava o título de nobreza. Aquele, o príncipe herdeiro. Foi ele quem o fez. Pois então que faça por ele e que se dê por contente de ter conseguido ser pai de uma criança em algum lugar qualquer. Por um momento, o guarda ficou olhando o velho ir embora. Depois, sem dizer nada, inclinou-se para me agarrar pelo colarinho e arrastou-me para fora do caminho para que pudesse fechar a porta. Ele me soltou durante o instante em que checava a porta. Tendo feito isso, ficou olhando para mim, sem mostrar surpresa, apenas a estoica aceitação de um soldado em relação aos aspectos mais bizarros do seu dever. Levante-se e ande, garoto, disse. E assim o segui, descendo por um corredor sombrio e passando por quartos mobiliados de forma espartana, com janelas ainda fechadas por causa do frio do inverno, para finalmente chegar a uma série de portas também fechadas, feitas de madeira valiosa e delicada, adornada com entalhes. Ao chegar aí, fez uma pausa e rapidamente ajeitou suas próprias roupas. Lembro-me com bastante clareza de como se ajoelhou paralisar a minha camisa e ajeitar o meu cabelo com um ou dois tapas grosseiros, mas se fez isso por algum impulso de bom coração, para que eu causasse uma boa impressão, ou se foi meramente devido à preocupação de mostrar que tinha tomado conta da sua encomenda, nunca saberei. Levantou-se de novo e bateu uma vez as portas duplas. Tendo batido, não esperou por resposta, ou pelo menos eu não a ouvi. Empurrou as portas, conduziu-me como uma ovelha à sua frente e fechou-as atrás de si. Esse quarto estava tão quente quanto o corredor era frio, e tão cheio de vida quanto os outros cômodos estavam desertos. Lembro-me da quantidade de mobília que havia ali, tapetes e tapeçarias, e prateleiras de rolos de pergaminhos, um quarto forrado pela desordem que se instala em qualquer aposento bem usado e confortável. Havia fogo ardendo na grande lareira, enchendo o quarto de calor e de um agradável aroma de resina. Uma mesa enorme estava colocada oblicuamente à lareira e atrás dela sentava-se um homem robusto que, de sobrancelhas franzidas, curvava-se sobre o maço de papéis à sua frente. Não ergueu os olhos imediatamente quando entramos, e por causa disso, pude estudar por instantes o emaranhado do seu cabelo escuro. Quando finalmente olhou para cima, pareceu ter visto a mim e ao guarda num só relance do e seus olhos negros. Então, jazão? Perguntou, e mesmo naquela idade eu conseguia perceber sua resignação diante de uma interrupção inesperada. O que é isto? O guarda me deu um leve empurrão no ombro, lançando-me um passo em frente na direção do homem. Um velho lavrador deixou este garoto, príncipe veracidade. Diz que é um bastardo do príncipe cavalaria, senhor. Por um momento, o homem atrás da escrivaninha continuou a me observar com alguma confusão no olhar. Então algo parecido com um sorriso divertido aliviou-lhe a expressão. Ergueu-se e contornou a escrivaninha para se colocar na minha frente com os punhos na altura da cintura, baixando os olhos para me ver. Não me senti ameaçado pelo seu olhar examinador, na verdade, foi como se alguma coisa na minha aparência lhe agradasse bastante. Curioso, ergui os olhos para observá-lo. O homem usava uma barba negra curta, tão espessa e desarrumada como o seu cabelo, e a sua pele estava habituada às agruras do tempo e ao ar livre. Largas sobrancelhas erguiam-se sobre os seus olhos negros. Seu peito parecia um barril e os ombros esticavam o tecido de sua camisa. Os punhos eram quadrados e marcados com cicatrizes de trabalho, e havia manchas de tinta nos dedos da mão direita. Enquanto me olhava, o seu sorriso aumentava gradualmente, até que finalmente soltou um riso que mais parecia um ronco. Raios me partam, disse, por fim. O garoto tem um que educar, não tem? Abençoada Eda, quem teria acreditado que tal coisa viria do meu ilustre e virtuoso irmão? O guarda não lhe deu nenhuma resposta, o que já era esperado. Continuou o alerta, esperando a próxima ordem. Um soldado é um soldado. O outro homem continuou a me olhar com curiosidade. Quantos anos tem? O lavrador disse seis. O guarda levantou a mão para coçar o rosto e, de súbito, lembrou-se de que estava se reportando a um superior. Baixou a mão. Senhor, acrescentou. O outro não pareceu ter percebido o lapso de disciplina do guarda. Os olhos negros me percorreram e o divertimento do seu sorriso cresceu. Consideremos, portanto, mais ou menos sete anos, contando com um período de gravidez. Caramba! Sim! Esse foi o primeiro ano em que os chiúrda tentaram fechar o desfiladeiro. Cavalaria andou por esses lados três, quatro meses, convencendo-os a abrirem-no para nós. Parece que não foi a única coisa que convenceu a se abrir. Caramba! Quem é que pensaria tal coisa dele? Fez uma pausa e depois perguntou de súbito, quem é a mãe? O guarda agitou-se em desconforto. Não sei, senhor. Estava apenas o velho lavrador à entrada e tudo o que disse foi que este era o bastardo do príncipe Cavalaria e que não ia mais alimentá-lo nem vestí-lo. Disse que aquele que o fez deveria tomar conta dele de agora em diante. O homem deu de ombros, como se não fosse caso de grande importância. O garoto parece bem tratado. Dou-lhe uma semana, quinze dias no máximo, até que ela venha gemer à porta da cozinha com saudades do seu cachorrinho. Então eu descobrirei, se não antes. Ei, garoto, como é que te chamam? Uma fivela detalhada, com a forma de uma cabeça de servo, fechava a jaqueta dele. Mudava de cor, oscilando entre o bronze, o dourado e o vermelho, conforme o movimento das chamas na lareira. Garoto, eu disse. Não sei se eu simplesmente estava repetindo aquilo de que ele e o guarda tinham me chamado ou se eu realmente não possuía outro nome além daquela palavra. Por um momento, o homem pareceu surpreso e uma expressão que podia ser de compaixão perpassou seu rosto, mas desapareceu com a mesma rapidez, deixando-o com um semblante que me parecia ser de desconcerto ou de ligeira enervação. Olhou de relance para o mapa que ainda o esperava em cima da mesa. Bem, disse em meio ao silêncio. Algo tem de ser feito com ele, pelo menos até que o cave volte. Jasão, assegure-se de que o rapaz seja alimentado e alojado em algum lugar, pelo menos hoje à noite. Pensarei no que fazer com ele amanhã. Não podemos ter bastardos reais acumulando-se pelas províncias. Senhor, disse Jasão, sem concordar ou discordar, simplesmente acatando as ordens que lhe eram dadas. Pôs uma mão pesada no meu ombro e virou-me em direção à porta. Eu comecei a andar com alguma relutância, pois o quarto estava tão bem iluminado, agradável e quente. Os meus pés frios começaram a formigar e eu sabia que, se pudesse ficar ali um pouquinho mais, aqueceria o corpo todo. Mas a mão do guarda era inexorável e guiou-me para fora do aposento quente, de volta à escuridão fria dos corredores desolados, que pareciam ainda mais intermináveis e escuros depois do calor e da luz. Enquanto eu tentava acompanhar a passada do guarda que fazia o seu caminho por eles. Talvez eu tenha choramingado ou talvez ele tenha se cansado do meu passo mais lento, pois se virou subitamente, agarrou-me e atirou-me para cima do seu ombro tão despreocupadamente como se eu não pesasse nada. Cãozinho ensopado, comentou, sem rancor, e carregou-me pelos corredores a fora, contornando curvas, subindo e descendo degraus, dirigindo-se finalmente rumo a uma luz amarela que pouco depois revelou se tratar de uma larga cozinha. Ali, meia dúzia de guardas relaxava em bancos e comia e bebia numa grande mesa desgastada, diante de uma fogueira duas vezes maior que a do escritório. O cômodo cheirava a comida, a cerveja, ao suor dos homens, a roupas de lão molhadas, a fumaça da lenha e da gordura que escorria da carne para as chamas. Tonéis e pequenos cascos alinhavam-se contra a parede, e as peças de carne defumada eram formas negras penduradas nas vigas. A mesa exibia um amontoado de comida e pratos. Um pedaço de carne girava num espeto sobre chamas e escorria gordura para a lareira de pedra. O meu estômago apertou-se subitamente contra as costelas ao sentir o cheiro da comida. Jasão colocou-me com firmeza no canto da mesa mais próximo do calor do fogo, sacudindo o cotovelo de um homem cuja face estava escondida por uma caneca. Ei, bronco, disse Jasão. Este cachorrinho agora é seu. E virou as costas para mim. Eu observei com interesse, enquanto ele partia um pedaço de pão preto tão grande quanto seu punho e desembanhava a faca para cortar uma fatia de um queijo redondo, empurrando-os para as minhas mãos. A seguir, dirigiu-se à lareira e começou a serrar uma porção generosa de carne assada. Ao meu lado, o homem chamado Bronco descansou a caneca na mesa e virou-se para olhar Jasão. O que é isto? Perguntou, soando bastante como o homem do aposento aquecido. Tinha a mesma escuridão indisciplinada na barba e no cabelo, mas a sua cara era angular e estreita. A cor da face revelava um homem que andava com frequência ao ar livre. Os seus olhos eram mais castanhos do que negros e as suas mãos eram ágeis e de dedos longos. Cheirava cavalos, cães, sangue e couro. Quem vai tomar conta dele é você, Bronco. Assim diz o príncipe veracidade. Por quê? Você é o homem de confiança do cavalaria, não é? Cuida do cavalo, dos cães e dos falcões. E? E acabou de receber o seu bastardozinho, pelo menos até que o cavalaria volte e faça alguma coisa com ele. Jasão ofereceu minha fatia grossa de carne escorrendo gordura. Eu olhei para o pão e para o queijo que tinha nas mãos, detestando a ideia de largar qualquer um deles, mas desejando também a carne quente. Ele encolheu os ombros ao ver o meu dilema e, com a praticidade de um homem de batalhas, atirou despreocupadamente a carne para cima da mesa, perto do meu quadril. Enfiei o quanto pude de pão na boca e desloquei-me para onde pudesse ficar de olho na carne. O bastardo de cavalaria? Jasão deu de ombros, ocupado em servir-se de pão, carne e queijo. Assim disse o velho lavrador que o deixou aqui. Ele colocou a carne e o queijo sobre uma fatia grossa de pão, deu uma enorme dentada e falou enquanto mastigava. Disse que cavalaria devia era ficar contente por ter conseguido semear um filho, fosse onde fosse, e que teria de alimentá-lo e tratar dele de agora em diante. Um silêncio inusitado invadiu subitamente a cozinha. Os homens pararam de comer e de se servir do pão, das canecas e das tábuas de cortar, e todos os olhos se viraram para o homem chamado Bronco. Este pôs a caneca cuidadosamente longe da borda da mesa. A sua voz era calma e nivelada, as suas palavras precisas. Se o meu senhor não tem herdeiro, é vontade de Eda e não culpa da sua virilidade. A dama paciência sempre foi frágil, isso mesmo, isso mesmo, concordou Jasão rapidamente. E ali está a prova de que não há nada de mal com ele enquanto homem, que era o que eu estava dizendo, só isso. Ele limpou com pressa a boca na manga. Tão parecido com o príncipe cavalaria quanto alguém pode ser, foi o que o irmão disse há pouco. Não é culpa do príncipe herdeiro se a dama a paciência não consegue carregar a sua semente até o fim. Bronco levantou-se de repente. Jasão recuou um ou dois passos ligeiros antes de perceber que era o alvo de Bronco, e não ele. Bronco agarrou-me pelos ombros e virou-me para o fogo. Quando apertou firmemente o meu maxilar na sua mão e ergueu a minha face para aproximá-la da sua, assustou-me, e eu deixei cair o pão e o queijo. Ele não deu a mínima para isso, inclinando meu rosto na direção do fogo e estudando-me como se eu fosse um mapa. Os seus olhos encontraram os meus e havia algo de selvagem neles, como se o que visse na minha face fosse uma ferida que eu lhe infligira. Comecei a tentar fugir daquele olhar, mas as mãos dele não me largavam. Então fixei os olhos nele, em desafio, e vi a sua preocupação misturar-se subitamente com uma espécie de fascínio relutante. Finalmente, fechou os olhos por um segundo, encobrindo certa dor. Isso é uma coisa que vai testar a força de vontade de sua dama até os limites do próprio nome dela, disse Bronco suavemente. Ele soltou o meu maxilar e inclinou-se desajeitadamente para apanhar o pão e o queijo que eu havia deixado cair. Espanou-os e entregou-me de volta. Olhei fixamente para o curativo grosso que se estendia da panturrilha ao joelho direito e o impedia de dobrar a perna. Voltou a sentar-se, pegando uma jarra que estava sobre a mesa enchendo novamente a caneca. Continuou a beber, observando-me por cima da borda da caneca. De quem é que o cavalaria arranjou o menino? Perguntou incautamente o homem do outro lado da mesa. Bronco virou os olhos para o homem enquanto descansava a caneca. Por um momento não falou e eu senti o silêncio pairando ali outra vez. Eu diria que isso é da conta do príncipe cavalaria e não se trata de conversa de cozinha, disse brandamente. Isso mesmo, isso mesmo, concordou abruptamente o guarda. Jasão acenou com a cabeça em concordância, num movimento repetitivo. Jovem como eu era, perguntava-me que espécie de homem era este que, com uma perna enfaixada, conseguia impor respeito a um recinto cheio de homens durões, com apenas um olhar ou uma palavra. O garoto não tem nome, disse Jasão, cortando o silêncio. Atende apenas por garoto. Essa declaração pareceu deixar toda a gente, incluindo Bronco, sem palavras. O silêncio arrastou-se enquanto eu acabava de comer o pão, o queijo e a carne, empurrando-os para baixo com um gole ou dois da cerveja que Bronco me ofereceu. Os outros homens foram gradualmente deixando a cozinha, em grupos de dois ou três, mas ele continuava ali, sentado, bebendo e olhando para mim. Ora bem, disse, por fim. Se conheço bem o seu pai, ele vai encarar a situação como deve ser e tomar a decisão mais correta, mas só Eda sabe que decisão ele vai achar a mais correta numa situação destas. Provavelmente aquela que mais doer observou-me silenciosamente por mais um momento. Chega de comer? Perguntou. Por fim. Eu indiquei que sim e ele se levantou com firmeza para me erguer da mesa e me pôr no chão. Vamos lá então, Fitsum, ele disse e saiu da cozinha, descendo por um corredor diferente. A sua perna esticada tornava seu andar desajeitado, talvez a cerveja também ajudasse. Certo era que eu não teria problemas em acompanhar a sua passada. Chegamos finalmente a uma porta pesada, onde um guarda nos acenou com a cabeça ao passarmos, deixando sobre mim um olhar de rapina. Lá fora, um vento frio soprava. Todo gelo e neve que haviam amolecido durante o dia tinham voltado a endurecer com a chegada da noite. O caminho estalava debaixo dos meus pés e o vento parecia encontrar cada fenda e cada buraco das minhas vestes. Os meus pés e calças tinham se aquecido na fogueira da cozinha, mas ainda não estavam completamente secos e o frio apoderou-se deles outra vez. Lembro-me da escuridão e do súbito cansaço, da terrível sonolência chorosa que se apoderava de mim enquanto eu seguia o estranho com a perna enfaixada através do pátio escuro e frio. Havia muros altos à nossa volta e guardas que se moviam intermitentemente no seu topo, sombras escuras visíveis apenas quando tapavam ocasionalmente as estrelas no céu. O frio me consumia e eu tropeçava e escorregava no caminho gelado, mas algo em bronco me proibia de choramingar ou implorar piedade. Em vez disso, seguiu obstinadamente. Por fim, paramos em frente a um edifício e ele arrastou a pesada porta, abrindo-a. Calor, cheiros de animais e uma fraca luz amarela desembocaram do interior. O rapaz do estábulo, sonolento, ergueu-se sobressaltado e sentou-se no seu ninho de palha, piscando os olhos como um pássaro com as penas amarrotadas. A uma palavra de bronco, deitou-se outra vez, enrolando-se na palha e fechando os olhos. Passamos por ele, bronco arrastando a porta e fechando-a atrás de nós. Pegou a lanterna que ardia com uma luz fraca ao pé da porta e conduziu-me em frente. Entrei então num mundo diferente, um mundo noturno onde os animais se mexiam e respiravam, onde os cães levantavam as cabeças de cima das patas dianteiras cruzadas que lhe serviam de apoio para me olharem com olhos trêmulos, verdes ou amarelos sob o brilho pálido da lanterna, e os cavalos se agitavam quando passávamos perto das baías. Os falcões estão lá no fundo, disse bronco, e eu acatei a informação que me foi dada, supondo que ele considerasse importante que eu a soubesse. Aqui, disse, por fim, isto vai servir. Por enquanto, pelo menos. Não faço a mínima ideia do que mais fazer com você. Se não fosse por causa da dama paciência, até acharia que esta era uma bela peça que Deus tinha pregado ao meu senhor. Aqui, narigudo, chegue para o lado e dê um lugar a este garoto na palha. É isso, aninhe-se a raposa, aí. Ela irá aceitá-lo e dar uma boa pancada em quem quer que pense em incomodá-lo. Estava diante de uma baia espaçosa, habitada por três cães. Ao ouvirem a voz de Bronco, todos se levantaram e voltaram a deitar, com os rabos esticados batendo na palha. Deitei-me hesitantemente no meio deles e por fim acomodei-me ao lado da velha cadela com um focinho esbranquiçado e uma orelha rasgada. Um macho mais velho olhou-me com certa suspeita, mas o terceiro era um cachorrinho ainda muito novo e foi este, narigudo, quem me deu as boas-vindas, lambendo minhas orelhas, mordiscando meu nariz e dando-me muitas patadas. Pus um braço à sua volta para acalmá-lo e aninhei-me entre eles, como o Bronco havia me aconselhado. Ele estendeu sobre mim um cobertor grosso que cheirava a cavalo. Na baia vizinha, um cavalo cinzento muito grande agitou-se subitamente, batendo com um casco pesado contra a parede de madeira que separava os compartimentos e enfiando a cabeça por cima desta para espreitar a razão de toda aquela animação noturna. Bronco acalmou-o distraidamente com um afago. A acomodação é desconfortável para todos neste posto fronteiriço. Você vai descobrir que Torre do Servo é um lugar muito mais hospitaleiro, mas esta noite você estará seguro e aquecido aqui. E permaneceu ali algum tempo, olhando para nós. Cavalo, cão e falcão, cavalaria. Tomei conta de todos para você durante muitos anos e o fiz bem. Mas este seu bastardo. Bem, o que fazer com ele está fora do meu alcance. Sabia que ele não estava falando comigo. Observei-o por cima da extremidade do cobertor enquanto ele tirava a lanterna do gancho e saía andando, falando baixo consigo mesmo. Lembro-me bem dessa primeira noite, do calor dos cães, da comichão da palha, e mesmo do sono que finalmente veio, enquanto o cachorro se alinhava ao meu lado. Entrei na mente dele e partirei dos seus sonhos confusos de uma caçada interminável, perseguindo uma presa que não conseguia ver, mas cujo cheiro quente me impelia a seguir em frente, em meio a ortigas, silvas e pedregulhos. Com o sonho do cãozinho, a precisão da memória vacila como as cores intensas e contornos nítidos de um sonho entorpecente. O certo é que os dias que se seguiram a esse primeiro não são muito claros na minha memória. Lembro-me dos dias úmidos do final de inverno em que aprendi o caminho entre o estábulo e a cozinha. Tinha a liberdade de ir e vir sempre que eu quisesse. Às vezes havia uma cozinheira em serviço, enfiando carne nos espetos sobre a lareira, ou sovando pão, ou abrindo um tonel de alguma bebida. Na maior parte das vezes não havia ninguém, e eu me servia do que quer que tivesse sido deixado sobre a mesa e partilhava minha refeição generosamente com o cachorrinho, que depressa se tornou meu companheiro constante. Homens iam e vinham, comendo, bebendo e olhando-me, com aquela curiosidade especulativa que eu acabei por aceitar como normal. Eram homens todos parecidos, vestindo grosseiras capas de lã e calças, de corpos robustos e de movimentos fáceis, usando sobre o coração a insígnia de um servo saltitante. A minha presença fazia alguns se sentirem pouco confortáveis. Fui me habituando ao murmúrio de vozes que começava sempre que eu deixava a cozinha. Bronco era uma constante nesses dias, dispensando-me os mesmos cuidados que dispensava aos animais de cavalaria. Eu era alimentado, penteado e exercitado. O exercício consistia normalmente em trotar, colado aos calcanhares, enquanto ele executava outras tarefas. Mas essas memórias são desfocadas, e os detalhes, tais como lavar ou mudar de roupas, provavelmente se desvaneceram devido às calmas suposições que uma criança de seis anos faz acerca da normalidade dessas coisas. Certo é que me lembro do cãozinho, o narigudo. O seu pelo era avermelhado, lustroso, curto e eriçado, de tal forma que me pinicava através das minhas roupas, quando partilhávamos o cobertor de cavalo à noite. Tinha os olhos verdes como minério de cobre, o nariz da cor de fígado cozido, e o interior da boca e a língua sarapintados de rosa e negro. Quando não estávamos comendo na cozinha, lutávamos um com o outro no pátio ou na palha da baia. Assim foi o meu mundo, por seja lá quanto tempo que estive ali. Creio que não muito, pois não me lembro de o tempo mudar. Todas as minhas memórias dessa época são de dias frios e úmidos, de rajadas de Vento de neve e gelo que parcialmente derretiam de dia, mas que eram restaurados pelas geadas noturnas. Guardo outra memória desses tempos, mas não é nítida. Em vez disso, é calorosa e suavemente colorida, como uma antiga e rica tapeçaria contemplada num quarto escuro. Lembro-me de ser acordado do sono pela agitação do cachorro e pela luz amarela de uma lanterna erguida à minha frente. Dois homens inclinavam-se sobre mim, mas, atrás deles, Bronco permanecia imóvel e não senti nenhum receio. Agora você o acordou, advertiu um, e era o príncipe veracidade, o homem do quarto calorosamente iluminado da minha primeira tarde ali. E? Voltará a adormecer imediatamente assim que tivermos partido. Diabos! Ele ostenta também os olhos do pai. Juro que teria reconhecido o sangue que nele flui onde quer que o visse. Não será possível negá-lo a ninguém que o veja. Mas nem você nem o Bronco tem mais juízo do que uma pulga? Bastardo ou não, por acaso se põe uma criança num estábulo entre os animais? Não havia nenhum outro lugar onde colocá-lo? O homem que falava assemelhava-se à veracidade no queixo e nos olhos, mas as semelhanças acabavam aí. Este homem era muito mais novo. Não tinha barba, e o cabelo, perfumado e suavizado, era mais fino e castanho. Tinha as bochechas e a testa enrubecidas pelo frio noturno, mas era algo novo, diferente do rubor de veracidade, causado pelas agressões do clima. Além disso, veracidade vestia-se como seus homens, em roupas práticas de lã, de trama resistente e cores pardas, ao passo que o jovem a seu lado brilhava em escarlates e amarelos verdeados, e a sua capa estendia-se em duas vezes a largura de tecido necessária para cobrir um homem. O gibão que surgia por baixo dela era creme e repleto de rendas. O lenço que usava no pescoço segurava-se por um alfinete com a forma de um servo saltitante, feito de ouro, com uma joia verde cintilante no lugar do único olho, e as cuidadosas voltas que davam as palavras eram como fios de ouro entrelaçados, muito diferentes dos encadeamentos simples de vocábulos que veracidade empregava. Eu não pensei nisso, majestoso. Que seio de crianças! Entreguei-o aos cuidados de Bronco. Ele é o homem de confiança de cavalaria, e assim como tem cuidado do isso, não foi minha intenção desrespeitar o sangue, senhor, disse Bronco em honesta confusão. Eu sou o homem de confiança de cavalaria, e tratei do garoto o melhor que pude. Podia ter feito para ele uma cama de palha na caserna, mas ele me pareceu pequeno demais para ficar na companhia desses homens, com as suas idas e vindas a toda hora, as suas brigas, bebedeiras e barulho. No tom das palavras dele ficava claro seu próprio desagrado por tais companhias. Instalado aqui, tem tranquilidade, e o cachorrinho já se afeiçoou a ele. E, com a minha raposa tomando conta dele durante a noite, ninguém tentará fazer mal a ele sem que os dentes dela façam o intruso pagar bem caro pela ousadia. Meus senhores, eu mesmo sei muito pouco de crianças e pareceu-me. Está bem, Bronco, está bem, disse calmamente veracidade, interrompendo, se alguém devia ter pensado nisso, devia ter sido eu. Deixei isso com você e não acho que tenha cometido nenhum erro. É mais do que muitas crianças tem neste povoado, Eda sabe disso. Neste lugar, e por enquanto, está bem. Terá de ser diferente quando ele for para a torre do servo, disse Majestoso, não parecendo estar contente. Então o nosso pai deseja que ele vá conosco para a torre do servo? A pergunta veio de veracidade. É o que quer o nosso pai. Mas não é o que quer a minha mãe. 1. O tom de veracidade indicava que não tinha interesse em discutir mais aquele assunto. Mas Majestoso franziu as sobrancelhas e continuou. A minha mãe, a rainha, não está nada contente com toda essa situação. Tentou durante muito tempo aconselhar o rei, mas foi em vão. A minha mãe e eu preferíamos deixar o garoto de lado. É apenas bom senso. Não precisamos de mais confusão na linha de sucessão. Não vejo confusão nenhuma até agora, Majestoso, disse veracidade numa voz serena. Cavalaria, eu e, em seguida, você. depois o nosso primo Augusto. Este bastardo seria um onjínco quinto. Estou bem ciente de que você precede a mim. Não precisa alardear isso na primeira oportunidade que aparece, disse Majestoso friamente. E me encarou. Ainda considero que seria melhor não o ter a solta por aqui. E se Cavalaria nunca chegar a ter um herdeiro legítimo com paciência? E se ele resolver reconhecer este garoto? Poderia muito bem criar divisões entre os nobres. Por que brincaríamos com fogo? Assim diz a minha mãe, e assim digo eu. Mas o nosso pai, o rei, não é um homem apressado, como muito bem sabemos. Sagaz é como sagaz age, diz o povo. Ele proibiu qualquer tentativa de acabar com o assunto. Majestoso, disse-me daquele jeito que é tão seu, não faça o que não pode desfazer, até ter considerado que não poderá fazer depois de tê-lo feito. Depois gargalhou. E o próprio Majestoso deu uma gargalhada curta e amarga. O humor dele me cansa tanto. Um, disse veracidade outra vez, e eu continuei deitado e quieto, perguntando a mim mesmo se ele estava tentando compreender as palavras do rei ou refreando-se de responder as queixas do irmão. Você percebe as verdadeiras razões dele, obviamente, disse Majestoso. Que são? Cavalaria ainda é o seu favorito. Majestoso parecia inconformado. Apesar de tudo. Apesar do casamento insensato e da sua excêntrica mulher. Apesar de toda esta confusão. E agora pensa que isso deixará o povo entusiasmado, que aumentará a aprovação dos comuns em relação à cavalaria. Que provará a virilidade dele, a capacidade de fazer um filho. Ou talvez demonstre que ele também é um ser humano e que pode fazer besteiras como todos os demais. O tom de Majestoso revelava discordância em relação a tudo isso. E isso fará as pessoas gostarem mais dele e apoiarem mais o seu futuro reinado? Ter feito um filho numa mulher selvagem antes de casar com a sua rainha? Veracidade parecia confuso pela lógica do irmão. Pude ouvir a acidez na voz de Majestoso. Assim parece pensar o rei. Será que ele não se preocupa nem um pouco com a desonra? Mas eu suspeito que Cavalaria considerará de forma diferente a possibilidade de usar o bastardo para tais propósitos. Especialmente por causa da querida paciência. Contudo, o rei ordenou que o bastardo seja levado para a torre do servo quando você retornar. Majestoso olhou para baixo, na minha direção, como se estivesse pouco satisfeito. Veracidade pareceu preocupado por um instante, mas assentiu. Pairava sobre as feições de Bronco uma sombra que a luz da lanterna não conseguia dispersar. Meu senhor não tem uma palavra a dizer sobre isso? Aventurou-se Bronco a protestar. Parece-me que se ele quiser acertar uma soma com a família da mãe do rapaz e afastá-lo. Então, é claro que, em nome dos sentimentos da dama paciência, tal descrição deveria ser concedida a ele. O príncipe majestoso interrompeu-o com um bufo de desdém. O momento para a descrição foi antes de deitar-se e rolar com a rapariga. A dama paciência não será a primeira mulher a ter de encarar o bastardo do marido. Toda a gente aqui sabe da sua existência, a falta de jeito de veracidade tomou conta disso. Não faz sentido tentar escondê-lo. E, no que diz respeito a um bastardo real, nenhum de nós pode se dar ao luxo de ter tais sentimentos, Bronco. Deixar o rapaz num lugar como este é como deixar uma arma pairando sobre a garganta do rei. Certamente que mesmo um tratador de cães pode compreender isso. E mesmo que você não possa, o seu senhor com certeza compreenderá. Uma dureza gelada havia se apoderado da voz de Majestoso e vi Bronco encolher-se diante daquela voz como eu nunca o tinha visto curvar-se diante de nada. Aquilo me deixou com medo e eu puxei o cobertor sobre a cabeça e me enterrei mais fundo na párea. Ao meu lado, Raposa rosnou de leve, no fundo da garganta. Penso que isso fez Majestoso dar um passo para trás, mas não tenho certeza. Os homens partiram pouco depois e se falaram mais do que isso, não me resta nenhuma lembrança de tal conversa. O tempo passou e penso que foram duas ou três semanas mais tarde que eu me vi pendurado junto ao cinto de Bronco e tentando pôr as minhas curtas pernas em torno de um cavalo atrás dele enquanto deixávamos aquele povoado frio. Assim começava o que me pareceu ser uma viagem interminável rumo a terras mais quentes. Suponho que em certo momento o cavalaria veio ver o bastardo que havia exagerado talvez passando por algum tipo de julgamento com ele mesmo por minha causa mas não possuo nenhuma lembrança de tal encontro com o meu pai. A única imagem dele que trago na memória é a de um retrato numa parede em torre do servo. Anos mais tarde foi me dito que a diplomacia dele tinha sido bem preservada garantindo uma trégua que durou até a minha adolescência e ganhando respeito e até a admiração do Chiurda. Na verdade eu fui o seu único fracasso naquele ano mas um fracasso de proporções monumentais. Ele seguiu a nossa frente rumo à torre do servo e ao chegar abdicou do direito ao trono. No instante em que nós chegamos ele e a dama paciência já tinham partido da corte para viver como senhor e dama da floresta mirrada. Estive uma vez na floresta mirrada. O nome não tem nenhuma relação com a aparência do lugar. É um vale quente em torno de um rio que flui suavemente esculpindo uma larga planície aninhada entre montes ainda em formação e de pouca altura. Um lugar para fazer crescer uvas grãos e crianças propriedade tranquila, longe das fronteiras, longe das políticas da corte, longe de tudo que havia sido a vida de cavalaria até então. Era um afastamento, um exílio discreto e distinto para um homem que poderia ter sido rei. O sufocamento aveludado de um guerreiro e o silenciar de um raro e hábil diplomata. E assim cheguei à torre do servo, o filho único e bastardo de um homem que nunca viria a conhecer. O príncipe veracidade e o príncipe majestoso subiu um degrau na linha de sucessão. Se tudo que eu tivesse feito na vida fosse ter nascido e ser descoberto, ainda assim teria deixado uma marca em toda aquela terra, para todo sempre. Cresci sem pai nem mãe, numa corte onde todos me conheciam como um divisor de águas. E um divisor de águas me tornei.